Lula e Bolsonaro, uma comparação analítica, Edi Jardias, de Vasconcelos. Quem é Lula? A mais pura exuberância, a primeira grandeza do mundo. Não é uma questão de gostar do Lula. Antes de tudo, a pessoa precisa ser honesta, reconhecendo a exuberância do Lula. Lula, só sucesso. Bolsonaro, o caminho do fracasso. Lula, ganhador de 36 doutorados, honores causa. Quando alguém consegue ganhar um único doutorado, honores causa. É tratado como Deus. Motivo pelo qual o Lula é magnífico, humilde. Tamanha é a sua complacência. O dia em que o Bolsonaro ganhar um único doutorado, honores causa. Lula, pulo do décimo andar do meu apartamento na cidade de São Paulo. Lula, em Portugal, foi receber um dos seus doutorados. Sabe o que fizeram os togados? Forraram o piso para o Lula poder pisar em razão da sua magnitude. Lula fez diversas conferências nas melhores universidades do mundo. O dia em que o Bolsonaro fizer uma única conferência em uma universidade famosa, eu me atiro no rio Tietê. Morrerei afogado na água contaminada. Então, Lula é só sucesso. Bolsonaro, só fracasso. Lula já publicou artigos nos principais jornais do mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França e Itália. Isso várias vezes. O dia em que o Bolsonaro publicar um único artigo no New York Times. Se tal fato acontecer, passarei a odiar o Lula e transformarei em bolsonarista. Essa coisa de dizer que o Lula é ladrão, coisa de gente malandra. Agora, eu sei como funciona a Receita Federal, todos os bens do Lula, que são poucos. Dois pequenos apartamentos. Lula mora de aluguel e tem um pouco de dinheiro das suas conferências. As instituições estrangeiras pagaram para o Lula entre 300 mil reais a 800 mil reais em cada conferência. E foram dezenas e dezenas e dezenas de palestras, sendo o segundo homem melhor remunerado do mundo. Então, o Lula tem um pouco de dinheiro. Tiveram que tiraram o Lula da cadeia. Sabe por que seus bens são compatíveis com uma Receita Federal? O dia em que Bolsonaro fizer uma única conferência em uma instituição de renome, provoca o meu próprio suicídio. Lula ganhou uma estátua em Paris como o maior homem do mundo, transformando em rei de Paris. Portanto, o Lula é rei, o Bolsonaro súdito. Comparar Lula com Bolsonaro é uma sacanagem com o Bolsonaro. Vou parar por aqui. Trezentas páginas não relatariam todos os feitos do Lula. Lula é grande, Bolsonaro é pequeno. Não reconhecerem o que estou dizendo é falta de grandeza humana. O Lula é incomparável. E de Jardias, de Vasconcelos.